e causam danos. É interessante notar que em Mateus 7, versículo 15, nos fala Aqui somos avisados sobre falsos profetas que se disfarçam de ovelhas, mas internamente são lobos devoradores. Isso significa que, como filhos de Deus, devemos estar atentos aos falsos profetas que aparentam ser bons e justos, mas na verdade são enganadores. Esses falsos profetas têm três características principais. São predadores oportunistas, estão à procura de cristãos que os ouçam ou os acolham, e devemos lembrar que a Bíblia nos diz para não darmos lugar ao diabo. Isso porque o diabo e todos, sob sua influência, são predadores oportunistas. Eles estão sempre à espreita, esperando pela menor oportunidade para causar devastação na vida de alguém. Em segundo lugar, os falsos profetas têm como alvo os vulneráveis. Isso geralmente significa aqueles que estão cansados e fracos, enfrentando dificuldades na vida. E veja só, o diabo tentou Jesus depois de ele ter jejuado por 40 dias e 40 noites, quando estava mais fisicamente enfraquecido. Isso nos mostra como eles agem. Mas o que ele não esperava era que Jesus, através desse jejum, havia fortalecido ainda mais a sua espiritualidade. Agora olhe para Jó depois de ter perdido tudo, sua família, sua riqueza. E justo quando parecia que não poderia piorar, o diabo veio atrás da sua saúde, ferindo-o com furúnculos dolorosos dos pés à cabeça. Nesse momento, a esposa de Jó sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse, exatamente o que Satanás queria. Isso nos mostra como o diabo gosta de atacar quando estamos no ponto mais baixo, quando nos sentimos mais fracos. Esse é o padrão que os falsos profetas seguem. Quando estamos vulneráveis, eles nos seduzem com palavras agradáveis, oferecendo um caminho sem Jesus, sem arrependimento, apenas focado no bem-estar. Essa é a tática dos seguidores do mal. Os lobos estão sempre prontos para trazer destruição e perda, como a Bíblia nos adverte em João 10, versículo 10, onde diz que o ladrão vem só para roubar, matar e destruir. O diabo, onde quer que esteja, traz consigo a sombra da destruição. Ele rouba a alegria, o tempo, desvia nossa atenção das coisas de Deus. E os falsos profetas? Eles seguem o mesmo caminho. Você pode estar se perguntando, como evitar ser enganado por eles? Como me manter seguro contra os lobos em pele de ovelha? A resposta é simples, mas profunda. Conhecer a verdade. Jesus afirmou em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qualquer um que contradiga isso está se opondo contra a Bíblia e espalhando engano. Então, mantenha-se firme na verdade de Cristo para não ser desviado por falsas promessas. Recentemente, David Wilkerson pregou uma mensagem poderosa sobre a sedução satânica. Ele compartilhou algo que ouviu em um programa de rádio, onde o apresentador zombava da volta de Jesus Cristo, dizendo algo como Vocês, cristãos, falam sobre os últimos dias há dois mil anos. Nada mudou. Cada geração teve seus problemas e desastres. Por que deveríamos nos preocupar agora? Pergunte-me sobre isso daqui a duzentos anos. Essa atitude de zombaria era exatamente o que a Bíblia previu para os últimos dias, onde as pessoas se entregariam aos seus próprios desejos, questionando Onde está a promessa da sua vinda? Em 2 Pedro 3, versículos 3 a 4 nos fala Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências E dizendo Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Essas palavras nos alertam sobre a importância de estar preparado para o retorno de Cristo, mesmo diante da zombaria e incredulidade dos outros. David Wilkerson continuou sua mensagem com uma verdade profunda. O mal não se tornou mais poderoso ou sedutor do que antes. Apesar de toda a maldade aumentada, há cristãos hoje que estão se aproximando mais de Jesus, sendo mais santos do que nunca. Eles formam um remanescente, um grupo que permanece intocado pelo pecado, vencedores em Jesus Cristo. Porém, Paulo alertou sobre os dias atuais, onde alguns estão dando ouvidos a espíritos enganadores. Ele descreveu uma época em que o inferno liberaria uma enxurrada de espíritos sedutores, capazes até mesmo de enganar os escolhidos de Deus, se isso fosse possível. Essas palavras nos lembram da importância de permanecer vigilantes e firmes na fé, para não sermos enganados por esses espíritos malignos. Vou te contar algo importante. Os espíritos sedutores podem soar bem, parecer certos à primeira vista. Mas é só isso. O verdadeiro evangelho de Cristo não apenas agrada, mas desafia, convence e ilumina. Ele exige uma resposta. Pede para mudarmos nossa forma de viver e pensar, alinhando-as à palavra de Deus. Imagine Paulo, o apóstolo, retornando à vida e testemunhando os supostos milagres de hoje. Para ele, ver um carro ou um avião seria incrível. Mas se ele entrasse em nossas casas e visse a televisão, aquele aparelho que liga e, de repente, oferece acesso a entretenimento adulto pecaminoso, ficaria chocado. É uma maravilha perversa, grandes sinais e maravilhas de sedução. Essa é a realidade em que vivemos, onde o que é oferecido como espetacular pode, na verdade, ser uma armadilha para afastarmos de Deus. A palavra sedução significa ser atraído e levado para longe do que é certo, moral e puro. Satanás pode estar agindo em alguns de vocês que estão aqui esta noite. Ele já está segurando sua mão, conduzindo você para longe da presença de Deus, do amor de Jesus Cristo. É, de fato você está sendo enganado, mas o Espírito Santo quer revelar isso hoje, quer te salvar desse caminho. Pense nisso, a sedução de Satanás nunca é óbvia. Você nunca verá um demônio assustador tentando te enganar. É sempre sutil, coisas que parecem inofensivas, mas no final, você acaba gastando mais tempo nessas coisas do que buscando a presença de Deus. É importante estar alerta para essas armadilhas e escolher o caminho que nos aproxima mais de Deus. Vamos olhar para alguns exemplos práticos. O entretenimento. Você tem seu telefone, redes sociais. Passa horas rolando a tela. Depois, quer relaxar assistindo a um filme ou série de TV. Ou talvez mergulhe em um novo jogo ou na realidade virtual com um headset. Quando percebe, o dia acabou e você não dedicou tempo algum à oração ou à leitura da palavra. Essas distrações nos afastam do que realmente importa, da comunhão com Deus. Talvez você esteja focado em fitness, fazendo seus treinos, preparando suas refeições. É importante ir para a cama cedo para garantir as oito horas de sono antes do trabalho pela manhã. Talvez você faça suas orações de forma rápida ou leia apenas alguns versículos antes de dormir. Não há nada de errado com essas atividades em si, mas quando elas nos impedem de passar tempo com Deus, estamos nos enganando sobre o que é realmente importante. A comunhão com Ele deve ser nossa prioridade.